Esse aparelho aqui, ele é muito confiável, baratíssimo, acho que eu paguei 100 pila nele, ou menos, eu acho. Esse modelo aqui, essa marca. Além dele ter, né, lanterna, o sensor, sensor de proximidade, eu uso ele muito pra medir 4 a 20 miliampere, que são válvulas de controle, né, válvulas que abrem de 0 a 100%. Células de carga, células de nível na indústria, eu uso a escala de 4 a 20 miliampere, ele é muito preciso. Categoria 4 industrial, em 600 volts, cara. Então, além de medir capacitância, né, que volta e meia eu preciso medir capacitância, nos controles de demanda, né, de capacitores, e ele cabe no bulso. Se você tirar essa proteção aqui, então, se você tirar essa proteção aqui, ele fica um... Ele fica... dá pra você carregar na cueca. Essa marca é confiável, ela tem... Essa marca, ela tem aferição, esse mesmo lugar que eu faço aferição lá dos Fluke, eles aferem também. E olha, um aparelhinho de... Eu acho que eu paguei 100 pilas nesse aparelhinho, ou menos, né. Então, cara, é... Assim, nem tudo, nem tudo que presta tem que ser caro, né. Nem tudo que presta tem que ser caro, confiável, né. Então, não vou nem falar, porque o nego vai cair matando em mim, eu não posso nem falar de marcas aí. Tem marcas aí que elas entregam qualidade, mas automaticamente entregam um custo-benefício que pra maioria das pessoas, dos eletricistas, principalmente, não dá, né, não dá pra você comprar. Então, existe sim, tá, pessoas, marcas boas e de preços irrisórios, tá. Tem, claro, tem aparelhos desse daqui, que eu não colocaria na indústria de jeito nenhum. Tem uns amarelinhos nesse aqui que... Pelo amor de Deus, é. Mas essa marca aqui, cara, e essa marca aí que o Jorge está falando aí, eu não sei se essas marcas aí do Jorge, eu sei que são de qualidade, eu não sei se tem aferição. Mas também uma coisa que você pega aí pra usar aí, é... É, pra usar, não pra usar todo dia, mas eventualmente, né, não tem muito problema. Então, é... Esse aqui eu uso mais na parte eletrônica, os caras não caem matando, né, os segundos do trabalho não caem matando. Eu uso ele mais no 4 a 20 miliampéres, de controle, né, pra controle. A automação, né, de alguns sistemas. Mas é... Cara, essa marca aqui, eu tenho aquele testador de tomada também, dessa marca aqui. Que ele derruba... Testa as tomadas, né, o neutro, a fase, se tá na posição certa. O consumo também, miliampére. E ele também derruba os DR, né. Ele também testa os DR. É dessa marca aqui, muito boa também. Beleza, pessoal? Só pra dizer que as coisas não precisam ser caras pra ter qualidade, tá, pessoal? Eu sei que os xinafóbicos aí vão... Vão cair matando, né, vão falar aí que... Tem uns aí que defendem algumas marcas, né, mas... Cara, quem usa no dia a dia mesmo, né, quem usa mesmo no dia a dia... Como eu já disse aí, eu tenho outros aí de marca que me deixaram na mão. Ainda bem. Amém.